Música É pequenininho, não é? Nossa, velho, que velho, olha o tamanho É bom, é? Faz legal, crazy, crazy, coloca uma barreira nas laterais, Quicker Game Já tem, já Neguinho vai xingar Pô, isso trava muito, Quicker Valendo o Robux, primeiro e segundo lugar Pequeno, moleque O velho tá cheio Deu pequeno, né? Acho melhor diminuir E diminuir o quê, fi? Mano, mas a cada A cada Negocinho Tem checkpoint A cada A cada negocinho Tem checkpoint, ó Tem um checkpoint aqui, ó Ó, a primeira porta qual que é? Galera, a primeira Porta É a última esquerda Ó, Quicker, eu tô comendo a hipoca agora Abre aqui Ah, eu tiro aqui mesmo no chart Um fly O primeiro spoiler, hein, galera Pra 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 E daqui Qual que é, Ciano? Não confia no Ciano, hein? Não confia no Ciano Não confia no Ciano Tessianofobia, mano Não Aqui, galera A primeira porta A segunda porta Quem quiser agora Galera, qual que é a segunda porta aí? Vamos lá Coloca aí no chat Primeiro, segundo ou terceiro? Um Dois ou três Jô, já vai começar já Todo mundo vai Qual que é, professor? Lembra? Ixi Ó, alguns acham que é três Outros acham que é dois Qual é? Mas A do meio A maioria tá falando que é a do meio Vamos ver se cês é zica mesmo Spoiler da segunda só Vamo ver se cês é zica mesmo Todo mundo acha que é a do meio aí Vamo ver Um, dois, três e Aê, galera Ó Então, ó Segunda porta do meio Depois no canto GG, galera GG, ó Tui Explore, hein Uh Acabou agora, hein Tá bom O povo já tá Ai, Aninha, sai daqui Cê já ganhou demais, já, hein Aê, galera Obrigado pela inscrição aí do Do Guilherme Eu tenho fobia de coisa grande Minuto, isso Oi Vai, vai ter vários Beleza, ó Vai pintar uma vaga, hein Deixa a live aberta, hein Pra você ganhar moeda Ó, vai pintar uma vaga aí Que o Enzo vai sair Entra aí Beleza, corpo Deixa eu aceitar a galerinha aqui Pra gente começar esse bagado Caramba, que eu levanto Seu astral Seu astral tá muito baixo hoje Eu tô É que eu tô cansadão Por causa de ontem Mas já Já meti já um Red Bull Já pra me deixar Apilhado Pinto uma vaga Pintou uma vaga, hein Ué, quem que é isso aqui? Ah, é você Que susto A produção tá olhando Vai começar já a produção ainda? Não Galera, quem que é que Quem que é que começa Coloca eu aí Tão natural Como a luz do dia Bebi um monstro Tá quente Então vamos começar, galera Vamos começar, hein Vamos começar comigo E aí, Caio Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Zero Vamos começar, galera Essa bagaça Vamos ver Um, dois, três E tchau Ah, uh, uh Ha, ha, ha Ah, lá, lá, lá Aê Opa Ixi, morreu um Aê Eita, nóis Aô, tá, nóis Ó, vai lá fora Se não quiser brigar Aê, vai morrer Opa, o neguinho morreu Aí, garoto Tem gente que tá indo bem Pô, malecote Nossa, morreu Morreu, opa Aê Ô, louco Estépano Avião Ó, louco É Que morreu Olha aí, ó Todo junto, cara Ô Ixi Aê Aê Ele pegou muito nada Vai Pra dentro Aê Ó, o Billy O Billy conseguiu Opa Ixi Caracolos Velho O Cruque passou O Billy O Billy morreu O Gaio lá embaixo Nossa, mano Que da hora Ó o Billy ali, ó A corrida vai ser lá no final Eu tô com um monte de gente aqui, ó Meu Deus, cara Vixi Já morreu Ixi A Cruque passou A Cruque passou Nossa Tem gente que tá lá atrás ainda, caramba Dogmal E a Daiane também A Mayra, a Mayra O Abrunão ali Morreu A Daiane também, Quique E o Arthur Morreu Morreu um Lógico Que da hora, mano Tem muita coisa Olha ele aí, velho Ih, morreu o Ponex Cruque, ó Cruque Ih, morreu Morreu mais um Ó, que da hora, mano Meu Deus Meu Deus, agora Olha lá O povo fica tudo com medo Opa, passou Passou tudo No reto final Que vai ser hoje Pra saber quem que é Oi É, sei, eu sei disso Mas é uma estratégia também Ei, Stefano Boa tarde, filhote Olha aí, galera Meu Deus Raô, raô Neguinho O Bruno é esperto, mano O Bruno fica lá esperando o cara passar Eu também Olha lá, todo mundo esperando aqui Pra ver quem que vai Ó, no final Que vai ser a grande É Aê Caracoles É a mesma estratégia Mas é legal essa estratégia Meu Deus Olha isso, velho Ó, os caras Passaram tudo no canto E morreu Aê Ó Meu Deus E como vai fazer Pra chegar no final Lá um monte de gente Vai ter que fazer sorteio Muita gente Olha ali Salve, Quigo Meu nome é Fabiano E Fabiano Galera, não esquece o like Evento aqui do Quakers Meu Deus Billy passou Com aquele Tratorzinho dele Tá chegando no final, galera Tá chegando A cada cinco tem check point Quem? E aí, Gui? Tudo junto Todo mundo morre Vai no meio E aí, Arthur Segue bem-vindo Bom dia Não, tá bom Não tô só no final Meu Deus Era pra flotar, mano Flota no sorteio Olha lá, mano Os povo fica tudo louco Olha lá Já o Meneguti Já desistiu Desistiram Uhul Desistiram mais Olha o tanto de rimpa Olha isso Quem que vai chegar primeiro No bagulho Quem que vai chegar primeiro Nossa, olha aí Eu quero ver no final, galera Eu quero ver no final Olha lá Estratégia A última porta Eles pegam o check point Pulando É Falei Ó, treta Velho E aí, Júlio Beleza? Já tem menos Gente É a produção que tira Já desisti, escorvo Tadinho Ficou sozinho Uhul Uhul Os cara É tudo Que treta, mano Já tá chegando no final Já tá chegando no final Já, galera Já tá chegando no final Produção Você tá lá perto Pra saber A produção tá lá Agora Nossa, vai ser Vamos fazer sozinho isso aqui E aí Beleza Galera que vai Tá da hora, mano Tá da hora, velho O jogo Tá da hora, mano Olha lá Só falta o último Tá na última etapa Tá na última etapa Tá na última etapa Ô, Quique A Bárbara Cristina chegou Tá na última etapa Bárbara Cristina chegou, Quique Manda salve a ela Tá na última etapa, galera Na última Vamos, vamos, gente Vamos, gente Não dá pra dar mais um Não, aí eles vêem A Maia ali, a rap Sim, aí eu tô Sim Agora eu quero ver Oi, Mimi Agora eu quero ver Deitar não acredito nisso Tá chegando Tá chegando, galera A produção tá lá de olho Meu Deus do céu Como a gente vai saber Que é o primeiro sem o segundo É muita gente Ai, meu Deus Oi, Vi Passou um ali Checkpoint Checkpoint Vamos ver quem vai ser Primeiro Saiu o Letrox Vai tomar no banho, Letrox Letrox em primeiro Nico Auro em segundo Letrox em primeiro Nico Auro em segundo Letrox em primeiro Ah, não, velho Ganhou de novo, velho Letrox em primeiro E Nico Auro em segundo, galera Adriana Que decisão, hein, velho Oi, Ana Oi Sem fake news 2021 Apareceu minha Ai, sim, hein Tô brincando com você, Mayra E é solitário Eu tava solitário Quando eu comecei meu canal Só tinha produção Só tinha produção Uma pessoa Eu era desse tamanzinho assim, ó Desse tamanzinho Minha câmera nem aparecia direito Obrigado pela inscrição aí Do nosso amigo Tias Naruto Gamer Opa Paula Botejava Mita 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 Nossa, nem me Você nem canta comigo Fia, você não Lê de novo Fia, que você vai entender Meu Deus do céu Mita 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 Mito 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 Ai, meu Deus Caramba, velho Caiu no troll, velho Que vergonha, cara Foi mal Meu Deus Ai, meu Deus Mito 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 Meu Deus Não, velho Não me mata Que vergonha, não, cara Ah, tem um aqui Que eu vou tomar, já Será que vai fazer mal? Pirona Eu clipei essa, hein, Quick Essa eu clipei Vamos lá, galera Vou Ô, Quick Essa eu clipei Porque não podia deixar passar Viu, Quick Vacilei feio Nossa, Quick Eu acho muito nada a ver Essa fase da enchente Nem tem É Perdeu o canônico do bagulho Colocando essa fase Ganha cafezinho pra acordar Eu preciso Esse aqui é corrida maluca Corrida maluca Corrida maluca Esse aqui, ó Não Não Eu coloquei a visão E mostrar as minhas mãos E aí, Hélio Tudo bem, queridão? Entra aí, entra aí, minha gente Já tá todo mundo entrando? Enquanto vai todo mundo entrar Deixa eu só ir no banheiro Dar uma mijadinha Já vem Vai apresentando a live aí, Scott Ô, Paulo Espera eu aí, Paulo Espera aí E aí, João Você que bem vindo? Não, não Não, não Não, não Não, não Não Ele cagou Olha o cagão Olha o cagão, gente Você quer salve e manda coraçãozinho O Scott vai dar salve Ah, lotou já Faz um face pack Você faz uma presença Deixa eu colher o chão Eu não Você faz a presença Eu vou só dizendo Presente Você vai Vai dizendo Carlos, quick Carlos, quick Carlos, chegou, quick Carlos, chegou Você, mano Espera Você vai Dizer Carlos, que eu sou o que é toda a minha Vixe Não, peraí Se tu quer, que eu mando salve Eu não sei É o que mando salve A mãe, pai, Lucas, não sei o que Que é salve Espera, eu devo Quer que eu mando salve Não é pai e Lucas Lucas e Nicolas Que é salve Voltei, galera Estou nos seus amigos, quick Vem de volta, mijão Beleza, creosa É rapidinho O banheiro é perto Eita peste Peraí, galerinha Peraí Todo mundo conseguiu entrar Olha o cagou 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 Muito de nada Estão prontos, rapaz E aí, Patrick Vamos com a sorégua viva Vou chamar meu amigo Gary, Gary Vem dar oi pra galera O pior que eu não sei nem Vem, tá o Patrick Ei, Bob Esponja Vamos castar a gaveta Eu não vou mais ficar brincando com você Eu tô cansado de você Estou aqui no seu sirigueijo Fazendo um book de serem com minhas próprias mãos Ei, Gary Vamos lá, galera Agora É Route 6 Vale 10 robux Tá bom Depois Corrida maluca E por fim Teremos Mais sorteios Tá bom E eu não lembro A voz do Plankton Vamos para o Skid Game Hoje eu vou roubar A sua bola secreta O Blox tá querendo Morrer pra eu também Jujubalandia Jujubalandia Nunca ganhei o Route 6 Nem eu O povo me mata tudo Tipo, o Quick ali Foca todo mundo nele, galera Oi, Maria Asmin Tudo bem, fia? Quick, eu tento proteger você Mas você fica parado Às vezes Tadinho do Quick, mano O pessoal só quer matar ele Feio Ju, a live hoje é especial Vai até 3 horas da manhã Você vai ficar com nós aqui Até 3 horas da manhã? Quem vai ficar comigo? Você não adicionou Meu filho no teu perfil Vou ver até a mãe brava aqui, véi Deixa eu aceitar aqui o criança Já tá aceita, mãe Carmo Já tá aceita, seu filho Lá, não bate no mim não, mãe Você não adicionou Meu filho no teu perfil Por quê, hein? E aí, Enzo Olha lá, o Toniel tá chorando Chora não, bebezão E morreu Deram um tiro ao perso ali, ó O que que ele escreveu? Tá desgraçado Filha, tá desgraçado Filha, tá desgraçado Filha, tá desgraçado Por isso que os caras É marido, mano Por isso que os caras Perdem a conta por uma semana Olha aí o que o cara fala, véi Ai, meu Deus Já morreu um, cara Por isso que os caras perdem a conta Por uma semana, mano, Bonito Os caras ficam bravos e xingam A cru, que aí cru Depois desses que vai ser o quê? Corrida maluca Eu vejo e não fui banido Ainda tá a crook da parada Galera, vai marcando aí E morreu Crook contra Crook contra Isa A Isa no final de novo, hein Mas a Isa já ganhou Ô, Isa Você já ganhou já, hein É uma vez de cada Só pode ganhar uma vez Você já ganhou na corrida Na Road 6 E aí mais Pode o Nick do Roblox O Sub-Zero montando, hein Vem de volta, Sub-Zero Nick do Roblox Nick do Roblox Nick do Roblox Sub-Zero O Nick só foi mijar, mas ele já volta já, tá? Modo Nick do Roblox, cacaio Nick do Roblox Like, like aí, galera Like, like aí, hein Quero ver todo mundo deixar esse like Sem falta no like, hein Galera que vai chegando Deixa o like aí Insano 129 pessoas E 270 likes, hein Vai que like aí, meu Deus do céu Like, like aí, hein Eu não periguei com medo, não É like, like aí Não, ainda não Esperei você chegar, Quick 10 Esperei você chegar 9 8 7 6 Se inscreva no canal, deixa aquele like Já tá participando do sorteio, hein 5 4 3 2 1 0 Se inscreva no canal, deixa aquele like Já tá participando do sorteio, hein Deixa o seu Henrique apresentar Que ele quase não apresenta Coitado, se ela não apresenta Então vai você, Quick Aí na próxima Aí na próxima eu Menina Eu espero bastante Porque vocês merecem Pra finalizar, o Nicão Se você me permite Napoleão, narrador aqui do Comebol TV Quer fazer uma pergunta pra você Um tempo que te patrofone aqui Mas eu vou reproduzir o que ele perguntava Fala, Napoleão Não, pode fazer pergunta Que foi fácil Perfeito, Tiago Primeiro, não é bem uma pergunta, tá Quero dar parabéns ao Nicão Porque a história de vida dele é sensacional Fiz um golaço hoje Talvez não tenha ganho aqui a melhor montura Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti